Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Voltei, voltei. Isso aí estourou em todo mundo. Foi onde furaram a bolha. Eles simplesmente tornaram os One Direction. E aí eles começaram a fazer hits, músicas. E quando eles chegaram aqui, neste pier, onde a gente vai comprar armas agora, o One Direction simplesmente lançou. O One Direction. Isso aí está no ar. O One Direction é uma coluna de cor. Ele vai fazer isso aí. O One Direction é uma coluna. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 2 mil é muita coisa pra você? Porra, é? Mas como... Então eu vou te dar um desfoto de 2 mil. Pronto, você paga... De 10 você paga 8. Nossa, achei que você ia falar pra eu pagar 2. Negar, mas aí é batata, né? Cara, aí é cássica. Não, faz o seguinte, mano. Deixa eu roubar mais coisa e ganhar mais dinheiro, porque senão eu vou apertar. 8 mil é muita coisa, pô. Vamos fazer então ajuda. Eu tô com 4 mil no banco. Você tá em quantos aí? Você tá em quantos? Em quantas pessoas ou em quantas de dinheiro? É, quantas pessoas? Se cada um der milzão aí, mano, você tá ligado? Ou a gente pode fazer diferente. Você me dá esses 4. Tá com 4 em bom já? Dá pra sacar ali, dá pra sacar. Eu te passo... Eu te passo 6. Você manda pra nós. E aí depois a gente abate aí... 2 mil. Aí vai ficar... 6. Certo? Tá faltando 2. Isso. Aí fica faltando 2. O que você acha? É, o roubo na casa vem um packzinho de 5, né? Do quê? De bala. 10. De 10 já? Direto? É. Mas aí que dá, né? A gente tá com 18 pra fazer na pista. Isso daí a gente consegue em poucas horas, cara. Poucos minutos no caso. O que você quer fazer? É, pode lançar uma proposta também. Vou te mandar a real. Eu tô com essas armas suas aí, tá ligado? Mas pra mim eu preciso estar com bala pra me sentir protegido. Senão eu vou ficar só com as armas. Então tá negociando, pô. Vou lançar 6 bala pra você não ficar sem nada. Pra usar só se realmente necessitar. E eu pago se eu usar. Oi? E eu pago se eu usar. E como que a gente vai saber? Se você não vai usar antes e depois vai querer pagar 2 mil. Você vai me passar 4 mil agora. Eu vou te passar 6 bala. Você levanta um dinheiro e depois compra mais com a gente. Pronto? Já é. Morreu. Morreu? Vamos lá então. Vamos no banco ali. A caixa é aqui, ó. A caixa é saca aí? A caixa não tá sacando não. A caixa não tá sacando. Tá sacando não, Roberto Carlos. O que ele falou? É que saca. Saca? Saca. Saca. Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos aqui atrás. Já? Aqui, oi. Conseguiu. Você tá sacando aqui. Ah, da Jeep. Mano, bagulho é o seguinte. Saca o dinheirinho, Roberto Carlos. É, não, eu te mandei tudo. Deixa eu pedir um lado aqui. Posso apresentar pra ele? Bagulho é o seguinte. A gente tá com um canalzinho da hora aí na Jeep Web, entendeu? Mas se a gente... Vendo as FB, que a gente anuncia os nossos produtos, entendeu? A gente lá na praia, lá nós conseguimos o dinheiro. Deixa que eu mando pra ele aqui. Pode crer não. Quanto que a gente passou aí, mano? Convertei uns dólar. Cara, tu me mandou 2.900, né? Calma, falta o resto, exato. Boa. Você passou a quanta? 6? 6. 3 e 100 ainda na faltante. Uhum. Mano, fazer a boa pra vocês. Molequezinho, tô com dignidade. Pra praia? É, se nós for lá, tem um bagulho. Nossa, bagulho pra caralho aqui. Oi, Babi. Aí, a lavagem tá ali, dá pra ir lá fazer a lavagem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mano, passa aí seu número aí. Que coisa eu... Não sobe aqui já. Pode deixar ele vir em casa. Passa o celular. Ó, passa aí o resto. Não, então, a gente tem que ir lá na praia buscar, porque eu tô sem. Tô com 315 aqui na mão. Vai dirigindo? Vocês vai no banco? Dale. Vamos. Vai dirigindo? Tô precisando que eu tenho que sacar pra comprar comida. Tá. Tá foda minhas vistas. Ae, gente, já voltei, Marte aí, viu? Rapidinho. Vai lá, lá, lá. Ô, Marcelo, já vai desenrolando aí com o Roberto Carlos aí o bagulho da nossa bagulho de venda. Caramba, ô, eu tenho que vender também. Ele falou que o dinheiro que tá aqui vai lavar é com ele. Cadê? Eu tenho que vender lá também. A gente tá indo aqui no banco aqui, rapaziada. Caralho, mano, a firma aí tá forte, hein, véi? Cê sabe, né? Temos fazendo acontecer. Todo dia acorda um bobão esperto. Tô achando que eu tô acordando bobão, véi. Tá acordando o topão também. Tá nada, vagabundo vendendo canivete a 4 mil e você já tem pistola, entendeu? Caralho, mas isso aí não tem na Munation, véi? É, mas tem gente que paga, cara. Só que a Deep Web, vagabundo tá vendendo, pede cada mês e entram pagando, ó, pô. Pois é, pô. É onde que é, Roberto Casso? Tá marcado aí, só ir reto pela praia que é mais rápido. Cês já entraram no nosso grupo de venda da Deep Web? Vamos lá, Roberto Casso. Qual que é o nome? Oi, qualquer. Deixa eu mandar pra você aqui no WhatsApp. Ô, se vocês quiserem já vindo puxar pra cá, a gente tá passando na frente do Pierre aqui. Qual que é, qual que é seu nome? Pode pedir pra, é Roberto Casso. É, pede ele só de calar mesmo, porque a lavagem tá lá do teu lado, pô. Ali onde o bombado fica, ali onde eu reclamo ele da polícia, ali na torre. Pega o celular na mão aí pra eu mandar meu contato aí pra vocês. Cês vieram fazer o que aqui? Só vender pra ter o dinheiro. Ah, tá pra cá. Ah, eles vieram vender a parada aqui pra ter o dinheiro. Mano, será que tá aqui? Tá lá atrás, lá atrás. Os meninos acabam de vender aqui, pô. Falou na rádio quando nós tivamos. Mas tá ligado que isso aqui tá dando... Ah, tá aí mesmo, caralho, estourando. A lavagem tá lá no 12, lá. Lá perto de onde que nós tivamos. Mano, eu consegui fazer 237 sujos aqui, véi, só. Aí é foda, pô. Ah, que dinheirão, véi. Ixi. O cara nem mexe. Pô, aqui perde sangue se eu começar a ficar com sede e fome. Não. Então, bateu quase. Tô com 539 sujos aqui. E tu, Roberto Castro? Foi quase, te mandei tudo aí. Faltou quanto pra passar pra eles? 3.228. 3.228. Vai dar 600 conto limpo isso aqui. Faltou quanto aí pra vocês? Você me mandou 2.900, né? Era 4? Mais 600. Vai dar... 3.500. Era 4. Vai faltar 500 conto. Tá suave. Vou te mandar isso aqui no sujo ou você quer que vai lá lavar? Bora lá lavar, que pra mim não compensa pegar. Vambora. Eu tenho um lockpick aqui. Lockpick não paga não esse restante aí? A gente tá indo ele lavar. Tá ligado? Essa lockpick aí, 2 mil. Não paga não? Lockpick é a boa, hein? Olha aí o que eles estão oferecendo. Lockpick não. Mano, ele... Ô, Marcelo. Eles... Eles ofereceram uma lock aqui. Pra pagar esse restante aí, mas esse... Dormiu. Bora lá, vai lá. Que a gente já tá com 4 lockpick ali. Só na... Caralho, nós estamos duros demais, mano. Não, então vamos fazer o esquema mesmo lá do Tcherno. Positivo. E você está fazendo o que aquela cidade aí? Mano, nós estamos só roubando o caso o dia inteiro, velho. Só que nós não temos essa sorte aí não, velho. Só vocês dois? Só vocês dois? Não tem rapaziada, mas também não tá... Tá indo, tá ligado? Tá fluindo igual vocês tá fluindo aí não. Posso falar uma bagulha pra vocês? Pode pra Detroit. Tem gente trabalhando pra nós também lá em Detroit. Esse é o segredo. Eles estão em quantas cabeças aí? Nós estamos lá em 6 no máximo. Detroit tá melhor que aqui, cê acha? Manda 3 pra lá. Trabalhar lá. Papo de... Papo de cria mesmo, entendeu? Lá é... Totalmente mais... Melhor do que aqui. Não, cê faz pra trabalhar. Trabalhar é garantir. Trabalhar é garantir. Isso. Trabalhar. Ganhar o dinheiro. Pô, nossa parte vai lá todo dia, meia-noite. Tá tendo tiro aqui onde eu moro, sua live. Mesmo assim tô assistindo sua live. Tamo junto, Giovanni. Abaixa aí, irmão. Agora não dá pra... Ô, louco. Não, mas o problema aqui já foi. O que tinha aí já foi hoje. Um vai preso, aí tem que pagar não sei o quê. Paga mais não sei o quê aí. Os ralos azedores. Os ralos azedores. Os ralos azedores. Isso tá muito ruim tentar roubar. É mais fácil de comprar. É, tá... Tá difícil. Pode deslavar o tanto que tiver na mão, é? Pode, pode. Sim, cês tão ouvindo? Pode passar pra nós aqui. Tão, tão, tão. Eu vou passar... Pegar as lavadas do dinheiro aqui. Tá, pode desacabar a minha vida. Faltou quanto? Cê mandou... Cê mandou... Novecentos e oitenta e... Quanto? Aí ele tá falando que é no mínimo mil, pô. Novecentos e oitenta e oito. Isso. Ah, pensei que cê tinha uma quantia muito grande. Isso. Vai faltar cento e cinquenta, tá certo? Pera aí. Mil... Dois mil e novecentos... Mais... Quanto? Novecentos e oitenta e oito, né? Oito. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Três mil... Três mil oitocentos e oitenta e oito. Mas tá suave. Vou fazer a boa pra vocês. Nossa, tá ligado aí que nós tão contando? Tá ligado. Lembra de nós, hein? Quando cês ficam fortes também, hein? Não, tá maluco. Tem chance de cê ficar forte primeiro que eu ainda, véi. Ó. Eu vou fazer a boa aqui, ó. Alô, tá escutando? Alô. Todo mundo tá alô? Alô, tá escutando. Nosso segredinho, já. Pode crer sua força, mano. Mortar. Fortaleceu demais. Bora aí, bora aí. Deixa a gente ir lá na Bênis, lá. Porque tudo é respeito. Venda de... De fé, Bênis, tá? Isso. Venda de fé, Bênis. Tamo indo pra... Tamo indo pra Bênis aí, rapaziada. Cês tão de QG já, é? Negotiou. A gente fica andando pela rua aí. Faz a boa. Para naquele fleca praia lá. Fechou. Pra fazer o quê? Pegar comida? Pegar dinheiro? Só um pit stop só. Eu tenho dinheiro aqui. Pra comprar comida? Pra com�? É, passa na lojinha então. Tem gente que já tá mal já. Mano, eu tenho um combo aqui. É só um? É só, só. Eu tenho aquele brabo. Pô. Deixa o bigode. Mandei aí. Foi pra tu? Foi pra mim? Valeu. Tuxi de fome também. Ah, passa na lojinha então. Ah não, passou pra mim. você tem ideia eu tô comprando só esse combo aí que eu tô querendo gastar o pataco eu preferi gastar o diamante do pataco mano eu não vou mentir não velho eu não tenho dinheiro nem para comer mais velho mas que isso estamos trocou e parece também mas nossa troca parece só só roda mano conseguiu entrar beleza só cinco segundos foi preso hoje 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 eu dei fuga do contingente todo da polícia qual é a cria tá a pé tá não tá não tá de moto hoje veio hoje veio graé 5 vtr por um acaso eu contratei os árabes quebrotaram aqui na minha foto hein tá pesado para virar isso aqui é americano pô a gente ia perguntar é da americana ele não vira e quando eu vira ele esclarega muito e anota aí maconha só que não pode passar eu engajo mas na reta ele se rola é só não vira melhor que tá tendo o melhor que tá tendo é o r8 é uma barca que nós pegou o bagulho tinha o peso de um tamborão a favorzinho pai a caça de um carro tá ligado deixa o like e o nome da frente aqui roberto carlos é o copo de uma de abd ali perto perto do o shopping ali tá uma lama já viram O nome tá legal que eu acho também. Esses carrinhos aí é da hora também. Mas fala que ela é só dentro do carro. Aí o... O... Loirinho, que tá do meu lado aqui. Fala. Quando tu precisar... Manda mensagem... Preciso de tantas pistolas. Pode crer, você já tá sabendo se tem alguém conseguindo vender maconha? Não sei, não faço a mínima ideia. É... Achei que era eu aí, cara. Nessa Benes aqui não, eu acho. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Desce não, não desce. É aqui, é aqui. Bora... Tô nem aqui geral aqui. Pelo suíço. Pô, só força hein rapaziada. A gente vai lá ficar fazendo uns corre lá. Qualquer coisa a gente se fala. Vai dar um toque. Pode pá. Cara, esse cara já tá com como, velho. Mano, esse cara aí... Ou ele tá com muito sono, ou ele tá muito chapado. Papê reto. Mano, o cara fala numa tranquilidade. É aqui. Nós tem que pôr a babinha no carro. Leger. Mano, é isso mesmo. Já falei até com o Tik Tok aqui pra nós buscar que tá com ele também. Tem bala com ele. Mas não, nós tem que pôr a babinha no carro com a gente. Ah, por quê? Enquanto você fica tacando aquele papinho doce, a gasolina desce. Aí você fala, ah, abastece aí meu bem. Carai, mas aí eu não vou me queimar com ela não, velho. Eu não vou me queimar com ele. Ou você faz a boa e tenta, tá ligado? Ou nós vai andar a pé que eu tenho 4 real. Não, então vamos lá. Babi, tá onde? Vai guardar? Não, vamos pegar o resto lá pra guardar tudo junto. Eu tô. Quer andar junto? Onde vocês estão? A gente tá vindo buscar aqui o Tik Tok. Aqui. Tá. Vai ver você. Mano, como é que eu faço pra eu marcar essa localização dele aqui? Mano, você vai pegar meu celular, bater em cima dela. Aí vai aparecer a localização do Tik Tok real. Aí você vai ter que clicar lá em cima do bagudinho e apertar a gorra. Aí vai marcar. Você tá vazia, Babi? E a dama indo pra garagem aí. Tá. Pera lá na garagem. Maria, o gasolino? Caralho, é muito venceduro, mano. Nem fala, velho. Porra, não tô acostumado com isso não, mano. Mano, esse cara tá fazendo Tik Tok, né? Caralho, que nave. Olha isso aqui, velho. Aí ele tá aqui. Nossa senhora. É hand-hover, né? É hand-hover. Mano... É lindo, quero... Tic Tok, tá onde a parada? Tá no... Na garagem? Tá no meu carro. Tava fazendo Tik Tok, né? Eu? Tava, mano. Cê tava... Tava com o fundo ali totalmente preparado pro Tik Tok. Ah, é meu forma de ganhar dinheiro, velho. Tá dando certo, velho? Fala a verdade. Tô, ó. Quer um Pix? Quero. Manda aí. Desce do Caio que eu te mando um dinheiro aí. 20 quanto? Mano, 20 mil salvou a minha vida, hein? Só? Só. Só, né? Mano. Ai, mano. É de cair o cu da bunda. Mano. Vem aqui, gostei. Vem aqui que eu tô... Tocou na mão ainda. Quer sair do carro. Cuidado com o carro, né? Ó, mas não fica... Ó, já tô te falando, hein. Vou dar uma vez, ficar pedindo toda hora aí... É foda, viu? Vem aqui. Faz a boa. Que nada, viu? Valeu, hein. Tamo junto. Tamo junto. Te acompanho lá no Tik Tok. Me segue? Sigo, sigo. Qual que é o último vídeo que eu postei, então? Cê postou... Ah, ah, ah. Como faça o que se eu não tiro você da cabeça? Maria, Maria. Mentiu. Mentiu muito. Nunca nem postei Maria, Maria. Nunca postei Maria, Maria. Ah, então tô te plagiando aí, véi. Ah, mano. Fala a real. O pessoal tá tudo me copiando, mano. Tem que matar. Deixa eu ver. Ó, me tirou. Olha só pra cê rir. Com a mecânica de dentro. Não vai esforçar com o senhorão, hein? Ah. Quem é melhor? Eu ou o Zói? Você, mano. Cê é louco. Beleza. Que bom. Que bom. Vai pegar. Ô, doutora. Ô, doutora. Beleza. Pega aqui, pega aqui. Roberto Carlos. Roberto Carlos? Cê pode me dar uma carona até o emprego da vãzinha ali? Ô, louco. Eu dou, moça. Vem cá. Carro vermelho aqui, ó. A galera me chama até de táxi. Eu acho que é... Oxe, tu tem a cara de um policial que tem lá em Detroit. Ô, tiktok. Passa pro Roberto Carlos aqui já que ele tá guardando. Que carro é esse teu aqui? Ah, esse que me chama... Nas Nuvens, conhece? Ah, não. Caralho, ele é muito rápido. Desculpa, posso até andar um pouco mais devagar. Vou pegar a vãzinha. Aonde cê vai? No emprego da vãzinha. Ah, perfeito. Tá trabalhando já? Aqui atrás. Aqui atrás. Ah, aqui atrás? Eu vou levar o combo pra tu relaxar. Combo pra mim? Ô, doutor, o que cê faz que cê tem um carro desse? Ah, eu roubo, né? Ele é muito rápido. Ah, é de americano? É. Caralho, mas ele é muito rápido. Sabe como é que é, né? Não, esse carro não... Esse aqui, eu não abasteço ele nem com gasolina. Só com química. Porque ele tá de carro americano. Não mentira, esse carro é que eu roubo. Não, sério, pô. Pra ele vir rápido aqui foi só na química. Enfim mesmo, né? Obrigado pela carona. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo, um beijo. Um beijo. Um beijo, um beijo. Um beijo. Vai lá aí, Levi. Tô voltando aí agora na garagem. Conseguiu passar um negócio aí pro Roberto Carlos? Passar o quê? Aqueles bagulhos lá. Ué? Os bagulhos, mano? a gente tá pegando aí e aí eu vou tirar um coxílio exato é que a gente tá guardando é droga por não que bagulho você tá falando bagulho é trancado veículos E aí